Olá pessoal, gravando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vlog pra vocês, gente, sejam muito bem-vindos. Já estamos no horário do almoço e hoje, gente, eu tô gravando pra vocês porque elas cismaram que elas querem franja. Elas querem que eu corte a franja delas, é isso que eu vou fazer, vou tentar. Eu já falei que não dá certo, a Isabela tem cabelo enrolado, mas não tem jeito, elas querem porque querem, porque querem. E hoje elas vão fazer um penteado super, hiper, mega especial para ir para a escola. Então, vamos lá acompanhar agora, corre, corre, vamos fazer o almoço. Enquanto elas estão tomando banho, lavando os cabelos, vamos terminar aqui o almoço, um pouco danado, né? Deixei ali uma pipoquinha que eu tô agora, que eu tô vendo tudo desorganizado, que atrás de mim, gente, a gente não vence. Mas se você quer de paraquedas agora aqui no canal, não esqueça de se inscrever agora, mesmo assando o sininho para receber todos os meus vídeos em primeira mão. Deixe aí o seu super like pra ajudar o canal a crescer. E depois do vídeo, deixar o seu like, corre para as inscrições, para conferir os meus outros canais e materiais que eu tenho disponível para você ajudar a sua criança a se desenvolver. Vem comigo! Estamos aqui com toda a louça acumulada, só peguei aqui e vou colocar uma batatinha, fizemos uma carinha moída com batatinha para o almoço, acho que é mais rápido colocar um almozinho aqui para cozinhar. Estou me adaptando ainda ao fogão por indução, fogão elétrico muito bom, gente, muito gostoso mesmo mexer com ele, mas sempre tem os seus prós, os seus contras. Olha só, então aqui tem um monte de louça, porque como eu coloco na lava-louça, então a gente deixa acumular a louça da janta, a do café da manhã e aí depois do almoço eu coloco tudo de uma vez, porque a gente pegou realmente a máquina maior, então a lava-louça uma vez no dia e fica ótimo, tudo de bom. Ai, que linda, mas tá calor ou não é gigante essa blusa, filha? Não! Você vai passar calor? Não! Não? Que risco da minha vida! Não! Saindo aqui uma deliciosa ali, que delícia, gente! Cara, não vou ir pra tomar batatinha, gente! É o cardápio mais rápido que eu tenho pra fazer, sabe? Então eu como faço no cardápio brasileiro, porque eu acabei de dispensar meu aluno e elas estão ali agitando, eu não sei, agora já são 11h40 da manhã, não sei se eu concluo, faço a saladinha, se eu vou mexer com os cabelos delas, ah! Foram lá mexendo meu guarda-roupa e acharam a panchinha já! O que que eu faço primeiro? Ai, meu Deus do céu, acho que vou fazer uma saladinha primeiro, pra deixar o aluno todo pronto, pra daí mexer com os cabelos, né? Não é fácil! Olha a saladinha colorida que a gente faz! Semora, tomate, maçã, faça uma folha de couro, uma folha de repolho, um estouradão! Caninha, caninha, um rizinho daqui, agora eu vou tampar daqui, vamos correr! O banheiro vai fazer pelo menos uma antes do almoço, depois a gente faz a outra, né? Posso cortar? Pode! Tem certeza? Vou cortar pouca franja pra dar cuidado na branca, fica esquenta! Se você não estradar, fica esquenta, ó! E aí, gente! Tá? Cuidado, cuidado que tá quente! E aí, gente! Que dor de cortar Tem certeza, Isabela? Eu tenho certeza? Tem Vinha, você quer cortar a franja? Tem certeza, filha? Posso cortar? Acabei de organizar aqui a lancheirinha delas Coloquei uma guloseima e uma frutinha pra elas levarem Nossa, gente, que corre-corre daí Eu lembrei, gente, do céu Que eu tenho dentista às 13h30 Então eu vou correr colocar as celulaceras Tudo dentro da máquina E correr, levá-las pra escola E dentista, meu Nossa, eu tinha esquecido completamente Mas eu tô arrumando meus dentes, tô vendo Você deve ter visto aí nos vídeos anteriores Estou organizando meus dentes Acho que eu mereço cuidar de mim um pouquinho, né? Ai, gente, vocês viram? Cortei muito curto o cabelo da Rafa Até falei pra ela, nem sempre vale a pena ser o primeiro lugar, né? Que foi nela que eu aprendi a cortar franja Entendi o esquema de franja Ai, o Daís, acho que eu cortei direitinho Tomara que não enrole muito, né? Mas dá Vou falar pra ela Fala que você cortou no cabeleireiro Não para que você corte aqui em casa, não Ai, gente, faz parte, né? A gente não é da área Não adianta se meter, né? É isso que acontece, né? Não sei o quê É a mesma coisa Quando eu falo às pessoas Ai, eu vou ensinar meu filho Eu vou educar meu filho Eu vou não sei o quê Você não é da área Como é que você vai alfabetizar uma criança? Se você não é da área Como é que você vai... É complicado, né? Nem sempre é fácil Nem sempre é fácil, mas... Mas agora eu vou organizar aqui Essa alçaranda aqui Acompanha comigo É maravilhosa Super me ajuda Eu simplesmente estou amando Muito, muito Eu já falei em outros vídeos Mas eu vou repetir aqui O que eu faço? Eu vou deixar na alça toda dentro da pia Porque as pessoas perguntam Ah, por que você já não vai colocando Dentro da máquina e tudo mais? Porque se você colocar dentro da máquina A alça, ela seca E se a sujeira estiver seca A máquina não lava direito Então eu vou colocando dentro da pia Conforme a gente vai usando aqui a pia Lavando um legume Lavando um qualquer coisa Vai molhando a louça E ela vai ficando bem propícia Para se colocar na máquina Pessoal, acabei de encher A minha máquina de lavar Olha só os talheres As peças menores E aqui embaixo Ficou as panelas maiores Os pratos e tudo mais Gente Dá só uma olhada Na louça que ficou para eu lavar Um ralador Só que aqui é plástico, né? Então eu tenho vindo que ver Porque a água é muito quente Esse plástico, ele vai E ele desbota Então eu prefiro não colocar Minha matilha Então de toda aquela louça Só vou dar uma chapadinha agora aqui E correr para a escola das crianças Mas o alto está tudo limpo Maravilhoso Eu sei que tem muita gente Que não é a favor Que não gosta da máquina de lavar louça Mas assim, gente Eu não tenho o que reclamar Se vocês querem detalhes Eu vou deixar aqui Tem aqui no canal Um vídeo que eu falo Só sobre a máquina Dando dicas Como usar e tudo mais Chegando aqui na minha doutora Maravilhosa Doutora Camila Garguete Gente de Deus Estou saindo agora Olha o que chegou na minha boca Três e vinte da tarde Um e meia Estou três e meia da tarde Três e vinte Ai, estou ruim Vou te falar Meus alunos chegaram lá E foram embora O que eu vou fazer? Fui aqui para concluir O vídeo para vocês Gente do céu Ai, depois que eu saí do dentista Eu não consegui mais gravar para vocês Eu cheguei em casa Já tinha um aluno esperando aqui Já tinha perdido O aluno Que já tinha ido embora Nossa, a gente traz muito, muito, muito Mas enfim O negócio aqui está ficando bonito Estou me sentindo muito melhor Graças a Deus Ela é uma dentista Que trabalha muito bem Eu confio muito, muito, muito No trabalho dela Ela é maravilhosa mesmo E aí, assim Daí daqui Vim para casa Dei aula Aí a Bia já estava acordando Já cuidei da Bia Já organizei a louça Já organizei Enfim Limpei aqui a mesa Que eu não tinha limpado ainda E gente Corri para o mercado Com a Bia Nossa Nem deu tempo De gravar no mercado Porque eu estava muito depressa lá Para vir correndo para casa Porque daí Meu marido pegou as gêmeas Na escola Estava fazendo atividade Com elas em casa E eu precisava dar janta para elas Então eu corri para casa Como vocês podem ver Já tem pano de prato No varal lá fora E senti roupa Ah, enfim Toda aquela rotina De casa Mas assim Ao mesmo tempo Que é tão cansativo É tão gratificante, né gente? Como é bom Como elas estavam felizes Com a tal da pranja Delas, gente Estou assim Cheguei a emocionar, né? A simplicidade das crianças Por que a gente Cresce e fica assim, né? Mas elas estavam muito Muito, muito Felizes mesmo, gente E é uma felicidade Que transfere para a gente, né? Então a importância Podia dizer assim Ah, por que você não Que vai num salão Para cortar? Então assim São vários valores Que a gente está passando Ali para elas Primeiro é o nosso tempo junto Ter o tempo com elas Não tem preço Segundo é ensinar a elas Que uma pode fazer pela outra Então assim É ter essa coisa assim De sabe Eu quero que elas cresçam Que elas desenvolvam Algumas habilidades Para que uma possa Ajudar a outra Vai, vai num casamento Uma fácil penteada Para outra Para maquiagem Coisas assim Simples Por que? Gente, são três meninas, né? Se a pessoa tivesse resolvido Levar ao salão Que a Bia não ia ficar Para trás Não ia mesmo Então Nada menos de Quarenta, cinquenta reais E ia gastar no mínimo Cento e cinquenta reais O salão simples, gente O salão bem simplesinho Para cortar a franjinha E para olhar ali Os cabelinhos Então assim Mas o mais valoroso mesmo, gente Ali o tempo junto com elas Não tem preço Nossa, não tem preço E esse foi meu vídeo, gente Não esqueçam aí No final do vídeo Deixar o seu super like Para ajudar o canal a crescer Espero que vocês tenham gostado Desse compartilhamento Que eu fiz com vocês Não esqueçam também De correr para as descrições Para conhecer nos outros canais E até o próximo vídeo Beijos, galera Tchau 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 Tchau